E a gente fala agora de lixo, hein gente? Como que tem lixo esparramado aí pelas ruas da cidade, hein? Esse final de semana parece que os lixeiros, os catadores de lixo não trabalharam, né gente? Parece que não teve coleta de lixo em alguns pontos da cidade. Vila Nova, cheio de lixo. Paranapungá, cheio de lixo aí nas ruas, nas lixeiras. Sexta-feira parece que não teve coleta de lixo em alguns pontos da cidade. E por falar em lixo, não é de hoje, gente, que os moradores de Três Lagoas reclamam de lixo amontoados aí nas ruas, né? Essa situação tem gerado reclamações e transtornos. Essa situação, inclusive, foi alvo de reclamações na Câmara Municipal na sessão da semana passada. O vereador Britão usou a tribuna para reclamar da situação. Deixar bem claro que a gente não está aqui para criticar e falar mal do serviço. A gente quer desempenhar um bom trabalho para a população. E a população tem nos cobrado muito sobre o manuseio de como coletar esse lixo. Então, a primeira coisa que eles falam é que eles vão pagar uma taxa. E é justo que se pague, que se tenha um atendimento melhor. Então, a gente está expondo na sessão, expondo para a população que estamos trabalhando através disso e cobrando dos órgãos competentes para que possa estar fazendo uma maneira, um estudo que possa estar viabilizando a melhor coleta desse lixo. que realmente incomoda um pouco, não falando dos gari, que é mal o trabalho deles. É a forma que eles estão trabalhando. Aquela coleta de lixo amontoado, ali num canto. Às vezes, eles têm que ir lá no outro bairro e quando volta já está esparramado. Aí já passou um carro, já passou um menino, às vezes, um cachorro. Criança, você sabe como é, ele chuta. Então, a maneira de trabalhar da coleta desse lixo que a gente está pedindo a melhoria para a empresa financiar ou quem seja responsável por esse serviço. Os coletores adotam essa medida de amontoar os sacos de lixo nas ruas para facilitar e agilizar no processo de coleta com o caminhão. No entanto, cachorros e gatos acabam rasgando os sacos, gerando transtorno aos moradores, já que os coletores não pegam o lixo que caem dos sacos. O vereador entende que alguma alternativa precisa ser encontrada. Eu acho que ou passa com o caminhão, ou dois caminhões num bairro, seria melhor colhendo na porta, na lixeira do proprietário, do que deixar lá na esquina, jogado por algumas horas, onde dá esses danos. Acho que cada pessoa tem a sua lixeira, tem que estar lá, aquele lixo, e eles passam, colhem ali e põem lá dentro. Porque eu sei que é para facilitar, ter agilidade no serviço, o tempo é pouco, mas acho que eles têm que estudar uma maneira melhor de estar coletando esse lixo.